Venderam a estância. Eu fui despedido. Um homem sem trabalho é como um peão sem botas, um nada. Ficar que nem o seu tio, desempregado, vagabundo. O pai queria ir para o Rio de Janeiro. Ele queria conhecer o Palácio do Catete. Pois esse é o último pedido do meu irmão. Vamos cumprir. O pedido dele foi para mim. Foi para mim que ele fez o pedido. Por acaso ele escreveu alguma coisa na carta que disse que eu não posso ir junto? Tem certeza que tem que ser acabada essa viagem? Sozinhos? Não. Mas a gente se unir e a gente tem força. Vocês pretendem ir pedindo carona daqui até o Rio de Janeiro? E o que você faz, Léo? Você trabalha com o quê? Sabe que eu não sei mais. A vida precisa ser uma viagem, Léo. Não um destino. A vida precisa ser uma viagem, Léo. Não um destino. Amém.